Agora a gente tá aqui no Best Buy e eu não vou comprar nada, porque eu tô guardando meu dinheiro pra comprar coisas que eu realmente tô afim de comprar. Tipo o quê? É tipo maquiagem e roupa, gente. Podem falar o que vocês quiserem, mas é isso que eu tô me interessando. E eu tava afim de comprar uma câmera que eu vou mostrar aqui pra vocês. Já, já, tá todo mundo me olhando, mas não ligou. Que essa daqui, essa que eu queria comprar. Eu falei assim, não, essa. Ah, parece ser ruim. Parece, mas ela é boa, ela é tipo 16 megapixel e tá sem dólar. Mas eu não sei por que eu não tô afim de comprar não, porque eu tenho uma outra que é boa e tá boa no momento. Então é isso, galera. Isso que é um céu aqui, ó. Isso que é um vício de celular. Gente, eu realmente tô surtando nesse lugar aqui. Olha, eu não sei nem se eu pego minha lista de compras, eu não, eu tô aqui no lugar da Revol. E aqui tem muita coisa e eu realmente... Ui, tenho que controlar a minha emoção. Vou ficar no mínimo umas 3 horas aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar mais coisinhas. Eu não consegui filmar porque eu ia perder muito tempo e eu tenho, tipo, só 2 horas aqui. E eu já... Mas enfim, gente, é isso aí. Depois eu mostro num vídeo o que eu comprei. Tem muita coisa, muita, 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 muita coisa. Hoje é quinta, quarta? Hoje é quarta, né? Hoje é quarta, gente? Hoje é quarta. E a gente tá indo tomar café aqui. Então hoje não é quarta não? É sim. Não é quinta? É, sei lá, gente. Algum dia eu não perdi a noção dos dias. Então a gente tá indo e tá um friozinho. Dá oi, gente. Coisa mais fofa e delícia é que ela está com uma panquequinha. Gente, sério, esse waffle é a melhor coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL É um negócio que contrastaram com o Ariel e acabou a luz Espera ai Sem ar e a luz É super tranquilo A gente ta aqui na fila pra ver um cinema em 4D que eu nem sei o nome direito mas ele tem cheiro Tem cheiro galera, todo o vlog da Gabriela E não quer aparecer Ai que lindo gente Eu fico brava Acabamos de sair do Space Mountain e eu achei super legal e muita adrenalina O que você achou Diora? Eu fui na primeira fila Primeira na frente é verdade Cara foi muito irado Falaram que ia ser super fraquinho e tinha uma guerrilla enorme de meia hora Só que eu achei super legal E eu acho uma até russa legal só que eu não sou muito experiente Nossa Então pra mim foi esbradrenalina então ta super aprovado Super saudável Não tinha como Essa moça encontrei um bug Oi Acabamos de almoçar Pelo menos a gente pediu suco de laranja Não é você não é? Eu sou saudável Porque nós somos saudáveis Entendeu? Ah pera um pouquinho mesmo assim Pra quem acha que eu sou criança Eu tenho 14 anos Nossa Agora sim Gente eu posto uma foto no Instagram Todo mundo pede pra fazer vlog E como eu penso sempre em vocês Antes de vocês pedirem Eu já ia gravar um vlog Né? Então né? Então tá gente Um beijo pra vocês Música Então São 7 da noite A gente ainda tá no Mais de Kindle Porque hoje nosso dia Foi apenas isso né? E aí a gente foi naquele brinquedo do Piratas do Caribe Que eu confesso A gente dormiu A gente dormiu porque eu tava muito cansada Aí a gente foi Meu favorito foi aquele Space Mountain Space Mountain Que foi mais legal E tá A gente foi naquele da Ariel Que foi legalzinho Nananananana Mas assim Montanha-Russa é melhor E a gente tá aqui ainda Porque a gente vai ver aquele Um desfiro Acho que é coisa de foco Mas tá muito frio Tá muito frio Muito E eu tô sem cascola Eu tô só com uma blusa E um casaco Ou seja, né? Total, nada a ver Eu tô de luva Mas de três casacos Mas do mesmo jeito Tá com calor Aí você fica pensando Aí eu fico pensando no calor do Brasil Aí eu fico mais tranquila né? Mas mesmo assim Eu preferia estar no Brasil do que tá aqui, sério Isso porque... Só pelo frio, tá? É, claro Então é isso aí É... Depois eu mostro mais coisas Quando eu vou começar o desfile eu mostro pra vocês, tá? Manda beijinho Beijinho E a gente tá num lugar super disputado aqui Se a gente quisesse vender um lugar e conseguir uma grana Tipo, onde que as pessoas estão Eu tô Só que desse lado E tá mega power, hiper, ultra cheio E é isso aí E 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 aí Música